Então a escola, ela não é só a escola, a cadeira e a classe para o centro. A escola, ela é um cordão que te isola da violência do entorno. Então a escola pra nós, quem vem, quem é periférico como eu, quem vem daquele lugar, é fundamental. Se não tem escola, não tem chance. Essas políticas, elas foram tão revolucionárias que elas mudaram a ideia do que era o sonho. Que aquela tua sobrinha podia ter. É uma coisa muito mais transformadora. Parte da batalha que eu digo é conseguir ser o exemplo pra minha filha. Assim como tu, eu também me descobri feminista muito tempo depois. Eu já era militante, já tinha até mandato. Quando eu comecei a me reivindicar feminista, perceber o que o machismo era na minha vida. Essa coisa de ninguém solta a mão de ninguém, eu conheço na prática. Muitas pessoas agarraram a minha mão firme e não largaram nenhum momento.